A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estética evangélica ou ideologia política? Aliás, o senhor é conhecido como um bispo muito político? Sim. Tem política a favor e política contra. A política de uns e a política dos outros. Aliás, André, na vida tudo é político. Olhe aí. Tudo é político. Mesmo que o político não seja tudo. Vocês, ou pelo menos os donos de suas empresas, imaginem que nós estamos a serviço de algum alguém misterioso. Mas, D. Pedro, a sua política está a serviço de quem? Eu vou te mostrar. A CIDADE NO BRASIL Esse é alguém vivo, presente, acompanhando na caminhada. E é por causa dele que estamos nessa política, André. Uma curiosidade, D. Pedro. O que significa esse anel preto? É o anel de Tucum, uma palmeira da Amazônia, aliás, com uns espinhos meio bravos. Sinal de aliança com a causa indígena, as causas populares. Quem carrega este anel normalmente significa que assumiu estas causas e as suas consequências. Você toparia levar o manel? Topa. Topa. Olha, isso compromete, viu? Queima. Muitos, muitas, por essa causa, com esse compromisso, foram até a morte. Nós mesmos, aqui, na Igreja de São Félix do Araguaia, temos o Santuário dos Mártires da Caminhada. Aqui estão os profetas, que nestes tempos nos deram As esperanças e forças para andar, para andar É na cidade e no campo, no nosso meio, estão É na cidade e no campo, no nosso meio, estão Aqui estão Aqui estão Onde estão? Onde estão? Aqui estão Eles nos deram a prova Daquele amor verdadeiro Que não somente dá tudo, mas se dá Luta de amor, essas vidas Morte de amor, essas mortes Neles florescem os sonhos Do amanhã Do amanhã É na cidade e no campo, no nosso meio, estão Aqui estão Aqui estão Onde estão? Onde estão? Aqui estão Onde estão? Onde estão? Aqui estão Onde estão? Onde estão? Onde estão? É na cidade e no campo, no nosso meio estão, é na cidade e no campo, no nosso meio estão. Amém. Amém. Amém.